11 pessoas perderam a vida e mais de 200 estão internadas no distrito de Mogovolas, Nampula. Mogovolas está mergulhado numa autêntica crise de saúde. No lugar de reduzirem os casos de cólera, o problema aumenta a cada dia que passa. O total de internados eram cerca de 13 pacientes, naquela altura em que nós tivemos aquela situação. E percebemos que destes 13, apenas 5 pacientes tinham ficado na unidade sanitária. O resto tinham, portanto, sido levados pelos seus familiares. Eles não fugiram, foram levados, repito, porque eles não conseguiam andar. Um paciente que não tem líquido no organismo, aliás, o nosso organismo é maioritariamente constituído por líquidos. Portanto, estamos a dizer que 80% do que eu sou é água. E já podem imaginar, um indivíduo que tanto fez vários episódios de diarreia, está com um quadro de desidratação grave. Este indivíduo não tem como conseguir sequer andar. Então, estes indivíduos foram carregados pelos seus familiares. E a partir dali começamos a registrar os outros comunitários. Porque o problema foi sendo disseminado na comunidade. O grande problema está ligado à desinformação no seu das comunidades, que impede que os profissionais de saúde trabalhem para combater a doença. Nós não conseguimos encontrar alguma resposta, porque tudo o quanto deve ser feito no setor de saúde já o fizemos. Envolvemos todos os atores que devem ser envolvidos, mas percebemos que ainda continua este braço de ferro. E não vamos conseguir realizar as nossas atividades de distribuição massiva, de cerca de 10 mil frascos de certeza, que nós já temos na nossa disposição. Porque estamos com medo de ir à comunidade. As camas foram destruídas, sobretudo aquelas camas que eram feitas de madeira. Infelizmente foram todas destruídas. Os pacientes que estavam ali naquele momento, alguns foram levados pelos seus familiares para a comunidade, mesmo enquanto faziam a diarreia. E os outros mantiveram a senão da sanitária porque não conseguiam fugir. E estes que foram à comunidade, para nós foi o grande martírio, foi a grande preocupação. Porque um indivíduo que entra no CTC com diarreia, não pode sair do CTC com diarreia. Porque se sai do CTC com diarreia, significa que continua sendo o foco de propagação da doença. Então, estes indivíduos saíram do CTC ainda, enquanto faziam diarreia. As autoridades continuam a apelar para a necessidade da população aderir as campanhas de sensibilização sobre o combate da doença de mãos sujas e evitar a sua eclosão ao resto da província. Esses casos que foram a óbito naquelas comunidades onde nós temos o surto em ativo, apresentavam diarreia e vômito. E não foram a unidade sanitária. Diarreia e vômito. E não tinham mais sequer nenhum outro quadro clínico. Então, isso nos faz transparecer que este indivíduo morreu por cólera na comunidade. Mas, como registro, nós estamos um pouco acima de 10 óbitos. E que incluem os 4 óbitos que aconteceram na unidade sanitária. Portanto, é uma preocupação. E enquanto a roda continuar tal como está neste momento, nós, infelizmente, não vamos conseguir fazer intervenções comunitárias e vamos ter óbitos comunitários. Vamos ouvir e registrar mais óbitos comunitários.